Cadê você? Estou aqui Amanheceu E eu não dormi O que eu te conheço assim? Esse amor criou raiz do coração E eu sou Não quer saber de me deixar Estou sozinho nessa estrada Leio um livro, passo horas na TV Oração a mil por hora quer te ver Enquanto o mundo dorme ainda estou no ar Cadê você? Estou aqui Amanheceu Eu não dormi Cadê você? Sorrindo Me diz por que Seu coração Sem mim Eu não quero e nem posso te esquecer Por razões que não sei como dizer Eu não sei se está dando pra entender Que é amor de mais Que sinto por você E eu Estou aqui Amanheceu Eu não dormi Cadê você? Estou aqui